Olhar compenetrado, tudo é motivo para interação neste teatro. O contato traz os dois atores ao universo das crianças. O rei queria, assim, aqui o amigo dele, aí o amigo dele correu, correu, aí o rei queria, assim, correr também. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi a escrever e estudar. Hoje nós apresentamos aqui na Escola Cosme Damião o espetáculo infantil chamado Festa dos Meus Sonhos. É um espetáculo muito bacana, muito interativo, um trabalho de corpo e bonecos, onde ator contracena com ator, ator contracena com boneco, boneco com boneco, é bem interessante. Toda essa ideia vem se desenvolvendo desde 2009, quando a Companhia de Arte Evolução começou a levar seus espetáculos para as escolas. Então nós iniciamos com três escolas, foi o projeto piloto lá na Zona Sul. A partir daí a demanda foi aumentando, a procura foi cada ano crescendo e aí hoje nós estamos já, né, em 2019, realizando esse trabalho e graças a Deus a cada ano a procura pelas escolas aumenta. Os resultados são visíveis, ainda mais quando a ida ao teatro é feita em família, até os pais compareceram. Sabendo que as crianças elas gostam, né, de palhaço, de coro, de teatro, então assim, nós pensamos assim, vamos fazer só com as crianças, e não, por que não no dia da primeira reunião, junto com os pais, né, então seria algo muito assim, lúdico, muito atrativo e que as crianças realmente elas gostam, né. Ah, essa integração ela é bem legal, bem interessante, eu acho que faz com que a criança se sinta mais segura, mais feliz, conviva mais com a escola, e isso vai fazer com que eu acho que os pais fiquem mais valorizados, né, fiquem mais felizes, né. Eu acho muito legal porque eles aprendem interagindo, né, porque a criança aprende bastante no que ela vê, né, não só falando adianta, então ela aprende muito no que ela vê. E a arte é tudo, né, pra gente, a arte é tudo. E na escola, então, é muito bom, eu acho muito importante. Como pessoas, né, aonde nós estamos, nós representamos, né, então o teatro faz parte da vida de qualquer pessoa, né. Apesar de ser considerada uma iniciativa que pode agregar no aprendizado dos alunos, o projeto ainda não tem um apoio cultural. É uma iniciativa própria da nossa associação e ela só acontece devido à contribuição da própria comunidade escolar, né, infelizmente até hoje a gente não conseguiu apoio, não conseguiu patrocínio de ninguém, nem por isso a gente deixou de realizar o nosso trabalho, né, então todos os anos a gente está nas escolas com o projeto Teatro Vai à Escola e procurando a cada ano melhorar, trazer espetáculos melhores pra que as crianças possam participar conosco desse evento. A sua escola pode ser a próxima. Os gestores que querem levar o teatro para dentro da sala de aula, basta agendar. Tem outras escolas aí que nos procuraram e estão analisando a proposta, escolas que ainda não receberam o projeto, estão analisando a nossa proposta e a gente está aguardando. Então aquela escola que tiver interesse em agendar, nós estamos com o processo de agendamento aberto para o primeiro semestre. Então basta entrar em contato com a Cia de Artes Evolução e a gente encaminha a proposta e pode estar indo levar teatro até a sua escola. Legenda Adriana Zanotto